Olá, então pessoal, dando sequência às nossas aulas do Adobe Audition, né, o nosso programinha de som aqui da Adobe. Então é o seguinte, depois de uma apresentação rápida e breve aqui dos principais recursos aqui do programa, né, de criação aqui de um layout de CD, um arquivo de áudio e o multipistas, então vamos fazer o básico aqui, que é a gente entender então esse espaço de trabalho aqui do nosso programa. Então aqui na janela Window, tá, na janela, janela, né, aqui no menu Window, nós temos aqui o Workspace. Então aqui nós temos os padrões aqui, tá, nós temos o Default, que é esse modo aqui, nós temos o modo Avançado, que é isso aqui, nós temos então o Clássico, que é esse modo aqui, nós temos o modo Padrãozinho, que é aquele que a gente estava recém, que é quando você instala o programa, o CC, ele vem nesse formato aqui, nós temos o Editar Áudio para Vídeo, que é esse formato aqui, Essencial, modo de mixagem, aqui já fica na direita aqui o nosso VU, ao invés de ficar lá embaixo, na horizontal, nós temos esse modo aqui, então assim, nós temos vários modos, aí você vê um que fica mais legal pra você, né, o que você prefere na hora da edição, tá, então veja que em todos eles tem uma forma diferente, né, de se mostrar, de se organizar. Quem conhece os programas Adobe aí, se você olhar qualquer programa Adobe, ele tem esse modo de mesa, né, que é o Workspace, onde você escolhe então uma forma de você trabalhar. Se por acaso, ah não, eu quero o padrão, então o Default aqui, voltou para o padrãozinho. Então sem mais milongas, vamos realmente começar a trabalhar. Eu vou abrir então aqui, ó, Open File, já estou na pasta onde eu quero aqui, vou abrir uma música, tá. Então vou abrir, poderia ser qualquer arquivo de som que você tem aí. Aqui está então, a minha música. Ela vem em dois canais, né, o canal esquerdo e direito, e ou se eu der um barra de espaço aqui, ó, essa marcação aqui, esse marcador, ele é justamente onde ele vai começar a reproduzir. Você pode clicar nele, ó, e rodar. Ele já vai começar a reproduzir de modo mais rápido, né. É como se você passasse pra frente na antiga, aquela fita VHS, né, ou para o áudio você passa, ou você retrocede. Avança, retrocede, ou apenas clica diretamente no ponto onde você deseja trabalhar. Então eu quero bem no início aqui, se eu der a barra de espaço, ou simplesmente aqui embaixo, a nossa barra de controles, né, que é uma barrinha padrão, enfim, se você conhece qualquer programa digital aí, um player digital, ele tem isso aqui. Que é o nosso botãozinho Pause, Stop, aliás, Pause aqui, o Stop, né, o Play, Pause e Stop. O que faz o Stop? O Stop volta diretamente lá pro início, né, ó. E o Pause, ele pauseia desse ponto aqui. Aqui ele mostrou em torno de um Stop, se eu voltar aqui ele começa de novo. Aí nós temos o botãozinho aqui, ó, os demais, que é mover para o início diretamente, mover para o final, ó, né. E aqui nós temos os botõezinhos de retroceder. Ó, vou dar um Play aqui, ó. Ó. Então eu estou avançando. Estou retrocedendo, ó. Né, então fica fácil de entender dessa forma, enfim, o nosso programa. Tá? Tá tranquilo. Então aqui embaixo nós temos o nosso botãozinho de Players. Se eu deixar aqui no finalzinho, por exemplo, ó, e deixar esse recurso aqui ativado, ó, Loop Playback. Né, então se eu deixar ele habilitado, quando ele terminar, ele vai começar de novo, ó. Opa, desculpa. Eu não quero aqui. Eu quero aqui no final. Aqui assim, ó. Agora sim, barra de espaço. Então terminou, vejam, sem fazer nada. Já começou de novo. Então são botõezinhos simples, né, práticos que você pode verificar aí, ok? O que que nós temos aqui, ó? Aqui nós temos ajustar amplitude, tá? Que é o controle básico, ó. Então eu posso reduzir ou aumentar o volume em dBs, ok? Então partindo do zero. Esse zero é a partir do volume que ele veio atualmente, tá? Se você gravou muito baixo aqui, ó, a gente vai ver a parte de gravação. Então se você aumentar o volume, ele vai aumentar também a parte de chiado, dos ruídos que ele capta junto. Então também não vai adiantar, tá? Então aqui eu posso dar uma leve, é só clicar e arrastar. Se você posicionar mais aqui assim, você arrasta um pouquinho, ó. Então pra esquerda. Eu posso deixar. Agora sim, se eu der uma barra de espaço, ó. Veja aqui embaixo que tá ok, né? Não sei se vocês conseguem ouvir bem o áudio aí. Porque na verdade o áudio tá captando aqui do meu microfone, tá? Então ou eu posso aumentar. Tá? Aí está. E assim, outro detalhe importante que ele vem aqui em cima, ó. Quando você coloca o nome, ele traz o nome do arquivo .mp3. Lembrando que o mp3 é um formato de compactação, né? Ele não é um arquivo, tipo assim, puro. Ele é um arquivo de muito boa qualidade, dependendo como ele foi gravado, né? Como ele foi exportado, ok? Mas, por exemplo, ele é um formato assim como tem o mp4 pra vídeo, o mpeg, né? Ele tem o mp3, que é um formato de compactação pra som. Então, aparece aqui a duração dele, o sample rate, que é o hhertz dele aqui, né? 48.000, perfeito. E estéreo, tá? E aqui, deixa eu montar um pouquinho aqui, ó. A profundidade de bits aqui, 32, né? E o formato dele, mp3, 360 kbps, né? Kbps por segundo. Então, se você, por exemplo, baixar um áudio da internet usando, tipo, a TubeCutcher ou um outro programinha que você baixe música, você pode escolher, né? O formato que você quer baixar. Ou se você cria, você pode escolher também o formato que você vai criar. Então, isso aqui é uma qualidade boa, né? De 360 kbps, ok? MP3. Enfim, isso aqui é uma música já original, mas ela tá compactada, tá? Tipo assim, ela não saiu diretamente de um estúdio, digamos assim, tá? Então, você pode abrir uma musiquinha sua aí e ver aqui esses detalhes. Uma outra coisa interessante aqui, ó. Ainda nessa abinha básica de recursos aqui que a gente tá vendo. É aqui, por exemplo. Então, a partir do zero dB, né? Então, ele tem pra baixo, negativo e pra cima positivo. Aqui embaixo nós temos a nossa barra de V1, né? Que é o nosso, ó. Vejam que ele tá chegando no amarelo e indo no vermelho. Mas não significa que esteja estourada, porque é um som de qualidade. O que não pode é estourar aqui, ó. Chegar aqui no zero, tá? Ó. Então, pode ver que ele tá indo no vermelho, que é o pico de volume máximo, tá? Mas ele não tá estourando. Outra coisa interessante aqui, é assim, ó. Você pode reproduzir som dos lados, tá? Então, por exemplo, eu não quero... Eu vou desabilitar aqui, ó. Ó. Então, desliguei, enable. Enable, né? É habilitado, desabilitado. Então, eu desabilitei aquele canal. E agora, se eu der barra de espaço, ó. Vocês não conseguem ouvir pelo microfone aqui, mas agora eu só tô ouvindo, como diz aqui, ó. Só um canal. Ó, aqui, ó. O outro foi desligado. Se eu desligar o outro também, não tem nenhum, ó. Então, eu posso... Agora eu vou só ouvir o canal left. Ó. Então, agora tá só no lado esquerdo aqui do meu microfone, tá? Eu vou ligar o canal right. Só o canal direito, ó. Né? Os dois canais. Então, esse aqui é o conceito básico, né? Que é você pegar um arquivo de som e você conhecer, então, essas ferramentas básicas aqui, ó. Sem contar que aqui é como qualquer outro programa. Adobe você consegue modificar, aumentar a palheta, reduzir. Então, nós temos aqui o nosso som, o nosso gráfico de som, né? Do nosso arquivo mp3. Então, esquerda e direito, nós temos aqui a duração da música, 2,29. Aqui é o tempo atual que eu estou. E nós temos aqui esquerda e direita e os controles aqui embaixo, né? Os controles básicos aqui. Olha só, se eu não quero mais esse som, ou digamos que eu já tenha, ah não, já, eu já aqui, ó. Aumentei um pouco o volume, era isso que eu queria, tá? Eu queria só aumentar um pouquinho o volume. Ou, por exemplo, eu quero cortar um pedaço da música, né? Então, eu posso simplesmente selecionar aqui, ó. Ó. Quero cortar. Seleciono isso aqui. Se eu der, por exemplo, um delete aqui, ó. Tecla delete. Foi embora. Cortou, ó. Então, já vai começar daqui em diante, ó. Então, eu vejo como é simples, né? Então, em qualquer parte, você pode selecionar. Basta você clicar com o botão esquerdo do mouse e você arrastar. Você faz a seleção. E você deleta. Você apaga, né? Ou, por exemplo, eu posso fazer outras edições. Mas isso aqui a gente vai fazer agora na próxima aula, tá? Para não se estender muito. O que eu vou fazer agora, simplesmente, é o seguinte. Se eu não quero mais isso aqui, eu dou o botão direito. Aqui, tá? Eu mando fechar esse arquivo. Ou também, se eu selecionar ele aqui e pressionar delete, ele também pede se eu quero fechar, apagar. Só que como eu fiz alteração, né? No arquivo original, ele pede se eu quero salvar. Então, olha só. Salvar alterações para o arquivo tal, tal, tal. Só que é o seguinte. Eu abri o arquivo original, tá? Então, eu não posso salvar por cima. Se eu salvar por cima, o arquivo original que está aqui, eu vou acabar danificando ele, tá? Perdendo. Então, eu vou dizer que não, eu não quero. Tanto é que o ideal seria, se eu fizesse alguma alteração, seria eu salvar uma cópia, né? Menor arquivo. Salvar como? Mas isso a gente vai ver já na próxima aula, ok? Então, simplesmente eu quero apagar ele. Vou dar um delete. Quer salvar? Não. Não quero salvar. E assim, a gente fez já os primeiros passos aqui dentro do nosso programa. E assim, você vai conhecendo, você vai clicando, você vai conhecendo mais o programa e ficando mais ambientado com ele também. Ok? Então, eu espero que tenham gostado de mais essa aula aqui de Adobe Audition. Grande abraço. Fique comigo. Tchau, tchau.